Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Vasco Lhar por Cá. Estão preparados para as últimas novidades sobre a nossa querida Cristina Ferreira? Pois bem, hoje trago-vos uma notícia fresquinha diretamente do mundo do entretenimento. A nossa apresentadora e diretora de ficção e entretenimento de TVI embarcou para uma emocionante viagem ao Rio de Janeiro no Brasil. Mas as surpresas não ficam por aqui. Aguardem, vamos já saber todas as novidades, mas antes, deixe o seu like e subscreva o canal caso ainda não o tenha feito para nos poder continuar a apoiar. Cristina Ferreira foi convidada para marcar presença na Web Summit Rio, um evento imperdível que vai decorrer entre os dias 15 e 18 de Abril. Mas não é só trabalho, meus amigos. Segundo uma revista, a nossa diva também terá a oportunidade de desfrutar de momentos românticos ao lado do seu namorado, João Monteiro, que possivelmente a acompanhou nesta viagem. No entanto, o mistério para no ar, pois ainda não temos confirmação se João Monteiro se juntou a Cristina Ferreira nesta aventura. O que sabemos é que os dois melhores amigos da apresentadora, Catarina Duarte e Rubem Correia, já estão ao seu lado no Brasil. E para gozar ainda mais a curiosidade, surgiram imagens dos amigos a chegarem ao Rio de Janeiro num elegante carro, acompanhados por um motorista. Mas até o momento, não há imagens nem sinal de João Monteiro. E agora está na hora de vocês entrarem em ação. Deixem nos comentários as vossas teorias e especulações sobre esta misteriosa viagem de Cristina Ferreira. Será que João Monteiro vai mesmo juntar-se a ela? Ou será que ele prefere manter-se discreto? Vamos criar um verdadeiro debate, mas com regras. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar este vídeo e subscrever o canal para mais atualizações em primeira mão. Eu agradeço a todos por terem assistido até aqui. Já sabe, temos encontro marcado para um próximo vídeo. Quando consigo, até lá!